Desde o ano passado, muitas empresas tiveram de mandar os seus funcionários embora. Devido às portas estarem fechadas, não conseguiram manter o lucro e o quadro de funcionários completo. Por isso, muitas pessoas tiveram de procurar meios para continuar mantendo a renda familiar, fazendo da própria cozinha o local de trabalho. E devido à pandemia eu fui mandada embora. Então aí eu comecei a produzir os produtos para estar vendendo tanto aqui e tanto delivery. Hoje, o Cidade Repórter veio acompanhar dois comerciantes que estão nessa realidade aqui em Francisco Morato. E devido à pandemia, trabalham apenas a forma delivery. A gente consegue fazer ali em casa mesmo, com quem a gente tem, vamos investir. Acompanhe a nossa matéria em instantes. Um oferecimento de Ideale Morato. O primeiro empreendimento de alto padrão no centro de Francisco Morato. Unidades com parcelas a partir de R$ 990. Entre em contato e viva o ideal. E Automoto Escola Devanucci. Venha tirar a sua habilitação na autoescola com a maior estrutura da região. Unidades em Francisco Morato e Franco da Rocha. Por conta da pandemia, muitas pessoas tiveram de ter novas ideias para ter uma fonte de renda. E fizeram da cozinha da própria casa o seu local de trabalho. Como é o caso da Adeline, que mora no bairro Recanto Feliz, em Francisco Morato. Tem 29 anos e faz doces e salgados caseiros. Eu tive que readequar a cozinha da minha mãe aqui, para a gente estar trabalhando com vendas de doces e salgados. Quando ela trabalhava, realizou um curso de confeitaria e vendia os produtos que fazia no local de trabalho. Hoje, a única fonte de renda dela são os doces e salgados caseiros. No dia bom, a gente atende de 4 a 5 pedidos. Não estamos ainda alavancados bastante, né? Devido à pandemia. Delivery de 4 a 5. Mas também atendo com o pessoal aqui embaixo para estar retirando no local. O carro-chefe da DK Doces é o copo da felicidade. A sobremesa certa para quem ama doces. Porque é o cliente que escolhe. Tanto o recheio que ele quer, os dois recheios e os complementos. A Adeline ainda diz que sonha em ter o próprio negócio e trabalhar com toda a família. Vamos trabalhar todo mundo unido, correr todo mundo junto, porque desde o início eles sempre me ajudaram. Já do outro lado da cidade, no bairro Jardim Sílvia, quem comanda a cozinha é a Ana e o Renato. Trazendo uma coisa que quase todo mundo gosta. Batatas recheadas. A pandemia ficou difícil, né? A questão de encontrar um outro emprego, precisava de uma forma de ter renda. E nisso a gente pensou em abrir um negócio e batata recheada foi o concurso menor. O casal possui uma rotina para o preparo das batatas. Higienizando as mãos e deixando alguns produtos pré-prontos. Para haver mais agilidade quando houver pedidos. Coloca elas para cozinhar, corta o que a gente vai utilizar para as batatas durante o período da noite. Então ali sai o pedido, a gente já tira a batata e já começa a montar ali na hora. Com apenas um mês na ativa, o Divina Batata já chegou a 100 pedidos. Renato se sente muito feliz com isso. A gente foi lá, lançou e está dando super certo. A gente já chegou a mais de 100 pedidos. E eles falam que o produto é gostoso. A embalagem também é bem embalada. A Divina Batata e o DK Doces trabalham somente como entregas. E hoje eles são fornecedores do mais novo aplicativo de Francisco Morato. O Alfred Delivery. O Alfred ele dá muito, pelo menos para a gente aqui, a gente se sente muito acolhido por eles. Sem precisar pedir, eles já nos ajudaram com divulgação. O Alfred veio para alavancar nossas vendas, para ajudar a gente a divulgar, a fazer entrega. E ajuda bastante porque é algo mais focado no lugar de Francisco Morato. Então é clientes daqui que vamos conquistar. Então eu achei que ele é um aplicativo muito completo também na questão de suporte. Sempre que a gente tem um problema, a gente entra em contato pelo WhatsApp mesmo. Eles resolvem na hora, sabe? Costuma ser muito rápido, nem tem um tempo de espera longo. Baixe agora mesmo o aplicativo Alfred Delivery. Disponível para celulares, Android e iOS. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui. Então siga nas nossas redes sociais e se cuidem. Tchau pessoal e até a próxima.